Gente, olha, hoje eu venho com uma simpatia na corrente dos pretos velhos para nunca faltar prosperidade dentro da sua casa. Você vai precisar de um prato com frutas. Aqui eu tenho mamão papaya, eu tenho caqui, eu tenho goiaba, eu tenho pera, mexerica, tenho laranja. Você vai colocar junto a esse prato uma mesa, que você vai ter um pouquinho de vinho colocado para o preto velho, caldo de cana, água, café, símbolos da corrente dos pretos velhos. Mostra aqui, por favor. Aqui eu tenho o rosário de lágrimas de Nossa Senhora, aqui eu tenho as folhas de guiné, que são folhas que eles usam para venzer. Eu tenho também o fumo do cachimbo do meu preto velho, uma vela que você pode usar uma vela palito, preto e branca, ou uma vela de sete dias, e flores brancas. E aqui também eu tenho moedas, que vão representar a prosperidade que tanto você quer. Você vai colocar cinco moedas nesse prato com frutas. E ofereça aos pretos velhos, na força da prosperidade, peça a eles que não falte dentro da sua casa a abundância que tanto você quer. Esse ritual você pode fazer às segundas-feiras, pois é dia das almas, e com certeza você vai alcançar bons resultados. Se você utilizar uma vela palito e não uma vela de sete dias, quando a vela acabar de queimar, você pega as frutas, pode levar o prato, mas deixe só as frutas e as moedas aos pés de uma árvore numa segunda-feira, antes do pôr do sol. Leve lá e deixe tudo. Todos os restantes aqui, você pode depositar em água corrente e pedir para que a corrente dos pretos velhos leve embora. É tudo que estiver atrapalhando a sua vida e está trazendo também a falta ou a perda dentro da sua casa. Faça esse ritual e eu tenho certeza que você vai ter bastante prosperidade, bastante alegria dentro do seu lar.